Olá, eu sou a Inês Judas, sou direta do departamento de normalização do IPQI e hoje vou-vos falar sobre o futuro das normas na era digital. Era digital que já é hoje, já está a acontecer. Com efeito, a transição digital e o desenvolvimento tecnológico têm acelerado e melhorado o processo de proteção de normas. Já atualmente se recorre a ferramentas digitais colaborativas que permitem aos espíritos, que são aqueles que fazem as normas, focarem-se no seu conteúdo técnico, de modo a que estas ferramentas possam, elas próprias, de forma automática, incorporar aquelas que são as regras de edição naqueles que são os documentos que são elaborados. Por outro lado, a disponibilização e utilização das normas têm passado por um processo evolutivo assinalável. Passámos da impressão em papel para a impressão e para a disponibilização digital e até ao final do próximo ano teremos as primeiras normas que podem ser lidas e compreendidas por máquinas. Esta evolução permite dar um salto para o futuro e para a disponibilização das normas SMART, a que chamamos de normas inteligentes, que sendo lidas, transferidas e interpretadas pelas máquinas, permitem reduzir a intervenção e o erro humano, relacionar os requisitos entre diferentes normas, facilitando assim a atualização, crescimentos e processos e permitindo também dar resposta àquelas que são as necessidades específicas das empresas e daqueles que as utilizam. E garantindo também deste modo a atualização das normas mais adequadas aos fins pretendidos. As normas estão assim a evoluir para transformar o modo como as utilizamos, tornando-as verdadeiramente integradas, mais intuitivas e ajudando a tornar as nossas vidas mais fáceis, mais seguras e melhores num mundo que, como sabem, está em constante transformação. E o IPQ está na linha da frente, acompanhando estes desenvolvimentos a nível internacional, mas também a nível nacional, investindo em ferramentas de inteligência artificial que vão tornar as normas mais acessíveis. Estas ferramentas são um tradutor de normas que estará disponível ainda este ano e que vai permitir aumentar significativamente as normas que podemos disponibilizar em língua portuguesa e são também um assistente virtual, que estará disponível para ajudar os utilizadores a perceber aquelas que são as normas mais adequadas para aquilo que pretendem, para a sua atividade e também, por exemplo, a conseguirem perceber que normas têm de cumprir para colocar os seus produtos no mercado. Estes são avanços magníficos que nos entusiasmam e que nos aproximam a passos largos do futuro. Estejam por isso atentes a estes desenvolvimentos e façam este caminho de progresso connosco, participando ativamente na normalização e utilizando as normas como aliadas que são um desenvolvimento social e económico sempre sustentável nas vossas organizações.